O CIAT, que é o Centro de Informação e Assessoria Técnica, que é referência em tecnologias e boas práticas na produção de alimentos, criação de animais e restauração ambiental, firma parceria com a Universidade Angolana em uma assinatura de convênio na sede da instituição, né? É o conhecimento daqui, aí ó, atravessando o Atlântico. Vai lançar a reportagem. A ação simbólica ocorreu na sede do CIAT, Centro de Informação e Assessoria Técnica. O convênio foi assinado entre a instituição valadarense e a Universidade Metodista da Angola, entidade localizada no sul da África. O diretor executivo, Antônio Carlos Borges, destaca a parceria. É um momento de expansão e de reconhecimento do trabalho do CIAT, de expansão para o exterior, né? Principalmente considerando a nossa filosofia, que é apoiar pequenas propriedades rurais, trabalhar com segurança alimentar, quando a gente extrapola para a Angola, nós atravessamos o Atlântico e vamos trabalhar com segurança alimentar num país que tem grande necessidade desse trabalho nosso, para nós é um momento de sucesso mesmo e muito simbólico. O contrato foi discutido com a instituição angolana no início do ano. Representantes de valadares estiveram no país africano, onde ministraram palestras. O reverendo Manuel André fala sobre a parceria com o órgão do Estado mineiro. Para dizer que é um sonho para nós que se começa a formatar como realidade, a nossa satisfação é imensurável, porque sabem que temos um país que está tudo por ser feito. É um país subdesenvolvido, onde a carência é grande em todas as facetas. E não imaginem o engodo que não só a Universidade Metodista tinha, ou tem, como a Angola. Porque afinal de contas nós começamos a dar os primeiros passos, e passos em direção certa. Porque temos consciência que vocês são um país que tem expertise. Tem exatamente, já passaram as fases que hoje a Angola enfrenta, são fases que vocês ultrapassaram há décadas. Então, sabe, conhecem exatamente a nossa realidade, porque vocês passaram por ela. Ainda esta semana, a comitiva angolana visita propriedades rurais particulares em Governador Valadares. Também foi destaque do encontro a definição dos próximos passos, após a assinatura simbólica do convênio. Dizer que os próximos passos são os passos de concretização do processo, porque toda a parte burocrática, administrativa foi feita. E os estudos iniciais também estão feitos, porque essa parceria já vem sendo construída há algum tempo. E nós já temos estudos iniciais que vão nos dar a possibilidade de consolidação do projeto a partir daqui. A nossa visita aqui em Governador Valadares e propriamente no SEAT visa não só a assinatura do contrato, mas fazermos aquilo que, pronto, nas parcerias são feitas, que é conhecermos a realidade local, porque o objetivo principal do projeto vai ser transferência de tecnologia. Nós estamos a contar com a parceria do SEAT neste aspecto, e este convênio tem os pilares que sustentam o desenvolvimento do próprio projeto, por formas a garantir que o desenvolvimento da Fazenda Amoanha, que é propriedade da Universidade Metodista em Angola, seja de facto um sucesso num passo sólido que está sendo construído hoje. Parabéns aos envolvidos aí, né, parabéns. E eu, como metodista, né, sou muito ligado à instituição lá. Aproveito para abraçar o Jair, grande irmão Jair Batista, um beijo no coração dele lá.